Fala galerinha, vou vereinar mais uma vez aqui no canal Mecânica 1000K galera, hoje pessoal vou estar passando para vocês como você fazer a substituição das velas de ignição aí do seu motor aqui do Siena beleza galera o pessoal o motor Fire tá certo motores da Fiat pessoal aqui pessoal o seguinte já tem em mão a minha primeira vela e aí você vê aí ó a situação aqui ó a vela já está aqui ó sem um a cabeça dela vamos dizer assim né ó você vê aqui que a parte de cima da vela quebrou beleza você vão ter aqui a noção agora a diferença da vela para a que estava aí ó visto aí bom então pessoal se você não quer ter essa essa notícia ruim no seu veículo você mantenha a troca das suas velas né verificar a cada 10.000 km aí pessoal a vela certo para ver a situação dela tanto aqui do eletrodo quanto aqui na parte de cima dela né para verificar como é que tá a situação dela no caso aqui o carro está falhando né vai ser feito a substituição da vela e também do cabo né o cabo do cabo dela aqui não presta mais tá quebrada dentro você não tá aí ó ó e aí você não tem como retirar e também pessoal não vale a pena você trocar as velas e deixar os cabos velho tá certo então é a primeira coisa galera você vai ter que fazer é soltar a tampa aqui né do tubo de ar tá certo pessoal aqui você vai soltar essa abraçadeira aqui ó folgar essa abraçadeira e folgar esses parafusos aqui pessoal com a chave l10 tá certo uma chavezinha l10 você vai conseguir folgar é é esses parafusos aqui beleza são seis parafusos uma dois aqui ó mais dois aqui e mais dois aqui certo e depois pessoal você vai soltar os conectores aqui ó dos bicos tá certo lembrando que você tenha cuidado para não quebrar esses filhos que ele trabalha aqui numa parte muito quente do motor então são bastante ressecado para retirar isso aqui galera você a apenas com a chave de fenda você coloca a chave de fenda ele vai tá aqui nessa situação aqui nessa posição você com a chave de fenda aqui ó pressiona aqui ó certo aqui ó pressionando aqui essa esse ferro você com a chave de fenda você consegue retirar vou estar colocando aqui para mostrar melhor para vocês aí você vai pressionar aqui ó pressionou aqui ó nesse nessa parte de ferro ó ó automaticamente o seu conector vai estar solto tá certo aí é só você ó puxar que ele já sai tá certo você com as duas mãos vai ser melhor você uma puxando e a outra ajudando com a fenda e depois pessoal você soltar aí é muito importante que você decore as posição dos cabos tá certo caso você vá fazer a substituição dos cabos que que eu aconselho a para você fazer pessoal bata uma foto da posição dos cabos tá certo porque só assim você não vai se perder na hora de montar ou então você vai tirando de um por um tá certo é na hora de repor os cabos lá você vai retirando um por um e vai colocando tá certo aqui pessoal aqui estou de frente para a bobina tá certo certo e vou estar passando para vocês aqui a sequência né caso você retire não tenha lembrado de marcar aqui é o de baixo tá certo vou estar contando o primeiro cilindro daqui tá certo vou estar contando nessa sequência primeiro segundo terceiro e quarto tá certo primeiro segundo terceiro e quarto aqui é da certo certo o de baixo o de baixo aqui ó certo olha a posição aí certo vindo aqui ó primeiro segundo os dois de baixo tá certo primeiro segundo terceiro e quarto tá certo ou então primeiro quarto segundo terceiro tá certo por quê só porque aqui ela vai dar diferença né da queima tá certo dos cilindros então não você não pode errar tá certo porque senão vai ficar falhando o seu carro ou então nem sequer pode chegar a funcionar se você errar essa posição aí dos cabos beleza e o cabo aqui galera é muito fácil é só você você puxar né você segura ele firme aqui e puxa ele que ele sai tá certo no início você vai sentir uma certa dificuldade mas nada que empate de você conseguir retirada certo e agora pessoal vou estar aqui utilizando a chave só quer de 16 longa tá certo isso aqui galera lembrando que você querendo encontrar em nossa loja você encontra também tá certo essa chave aqui né tanto essa chave como várias outras você encontra na nossa loja virtual querendo acessar ó é só clicar aí no primeiro link né na descrição do vídeo aqui tá certo pessoal essa minha chave vem acompanhada nesse kit aqui né pessoal nessa maletazinha super legal tá certo certo aqui ó só quieto né tem várias só quieto aqui alongada para você retirar as velas né tem esse essa uniãozinho aqui ó a gente conhece aqui como união universal tá certo o joelho assim como você conhece aí ó você numa posição que você não consiga né mexer você consegue ó dobrar ele e ter aí como mexer tá tá certo essa chave catraca para facilitar o seu trabalho beleza tanto para apertar quanto para afogar abaixa você ó modificar aqui né que você vai estar utilizando a sua catraca beleza nossa loja virtual você encontra essas ferramentas e muito mais tá certo e também peça né como essas velas que nós vamos estar utilizando aqui no nosso veículo tá certo só você clicar aí na olha aí a mala como é super legal tá certo mala plástico resistente para você utilizar as suas ferramentas né com maior cuidado e com a maior segurança beleza galera e peça também de que o seu veículo você encontra lá na nossa loja beleza bem pessoal aqui vou estar utilizando a chave 16 né o solquete para retirar nossa vela como mostrei vocês já retirei um aqui né ela já está danificada aqui a parte de cima dela e o eletrodo dela se você notar galera vamos focar aí ó como já está bastante baixo tá certo é muito importante você verificar isso aqui e verificar também se sua vela não está com fragmentos de água ou óleo tá certo se ela tiver aí passa o motor tiver passando óleo né tiver queimando óleo ela vai estar demonstrando a vocês beleza pessoal ficar atento quando você retirar sua vela bem pessoal já fiz a troca de todas as velas tá certo deixei essa coisa aqui em especial para mostrar vocês que é que vocês vão fazer que é a do quarto cilindro pessoal você notar essa essa minha chave ela tem uma borracha aqui dentro tá certo para facilitar a você ó encaixar a vela e ela não cair ó tanto na hora da remoção quanto na hora de você colocar e aí qual é a dica que eu passo para você pessoal sempre que for colocar vela coloca primeiro com a mão tá certo até o ponto que você não conseguir mais rosquear se você colocar com a chave e com cabo você pode danificar o cabeçote isso você não vai querer né com certeza então é importante que você sempre que for colocar a vela ela coloca e rosqueia o máximo que puder com a mão para aí sim você colocar a chave tá certo bem e aqui pessoal no quarto cilindro que acontece aqui no quarto cilindro você vai encontrar uma certa dificuldade que é para retirar por conta do TBI tá certo aqui no TBI pessoal o que acontece e quando você for retirar com a chave o cabo vai ficar pegando aqui no TBI tá certo aqui você não vai conseguir retirar você não vai conseguir retirar a chave também o cabo aqui ou a sua extensão você não vai conseguir retirar e o que você vai fazer você apenas vai folgar a sua vela folgou dá aquela folgada o máximo que puder quando você sentir que pegou aqui no TBI você aperta novamente tá certo para não forçar a rosca lá dentro e aí você vai retirar somente com a chave só com um soquete só com soquete tá certo você não vai retirar a chave você vai deixar a chave lá e retirar apenas aqui o seu a sua extensão tá certo aqui vou estar introduzindo a a vela outra dica pessoal sempre antes de retirar a vela dá uma soprada legal aí para retirar toda a sujeira que tem aqui na uma rosca tá certo para não cair lá para dentro do da queima da câmara de combustão tá certo do seu veículo aqui vou estar utilizando o cabo assim a nossa chave está aí e vou encaixar ela lá no local e vou rosquear até o máximo que eu puder com a mão pessoal não utiliza aí a força do cabo tá certo porque você se rosquear atravessado né viazada aí vai danificar o cabeçote do seu veículo bem aqui pessoal já apertei o máximo apertei o máximo e agora quantos quilos tenho que dar aqui de aperto pessoal nas velas que é é utilizado no caso dessa daqui ela é utilizada a apenas uma arruela tá certo não é arruela de vedação e sim arruela de aço aqui ó o aperto aqui é de um quilo e meio a dois tá certo e um quilo e meio a dois que você vai estar aplicando aqui na sua vela porque é importante você torquear pessoal para que não passe do limite e você chegue a danificar a rosca do cabeçote também tá certo então é se você não tem o toque é importante que você tenha o maior cuidado na hora do aperto tá certo você vai encostar encostou sentir que encostou dá só aquele talento como o pessoal diz né dá só aquela encostadinha de leve assim ó aquele apertozinho de leve tá certo para poder deixar apertado e não danificar a rosca do seu cabeçote bem pessoal foi finalizada aqui nossa nossa revisão né já funcionei o carro tá certo é importante que você que você funcione ele antes de repor a tampa né para caso o carro esteja vibrando galera né pode ser que você tenha esquecido aí né ter deixado algum dos cabos aí folgado né ou errado a posição dele aqui tá certo se você errou a posição ou está com dúvida volta lá no vídeo no início né do vídeo que eu estou explicando a vocês a posição de cada cabo aí tá certo por isso é importante que você não pule o vídeo na hora né de assistir o vídeo da gente aqui para que não pode não perca né nenhum dos detalhes que a gente passe para você nenhuma das dicas beleza galera gostou da dica se inscreve aí no canal tá certo você é novo aqui deixa o joinha aí que contribui muito para crescer aqui o canal e reconhecer o nosso trabalho galera que tem toda semana tem vídeo como esse aqui falando sobre a área da mecânica automotiva para vocês beleza galera até a próxima se Deus quiser fiquem todos com Deus valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí